Tô estourada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo doutado ouvindo um modão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano Seria o quê? Seria engano Garçom troca o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta